Vem junto com o Padre Marcos e faz esse sinal aqui ó, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Repita com o Padre Marcos, sobre este lugar onde me coloco, eu clamo que o Senhor unja com o poder do Seu sangue, quebrando maldições, maus presságios, enfermidades lançadas e proclamadas, insucessos, derrubada financeira pelo sangue de Jesus, eu corto, anulo e proclamo, esta casa é a casa do Senhor Jesus. Portanto, não tem lugar aqui para a discórdia, os tormentos psicológicos, ponha-te debaixo dos pés da Virgem, a Imaculada Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Eu proíbo agora, que adentre a história da minha família, todo espírito de ciúmes, ponha-te para fora desta casa, e coloca-se debaixo dos pés da Virgem Mãe. Espírito de inveja, toda trapaça, toda palavra contrária sobre este lugar onde eu vivo, todo feito no oculto, contra mim, contra mim, o meu organismo, os meus, sejam agora revestidos no poder do sangue de Jesus. Quebrando assim todo encantamento, todas as farsas, ô Espírito Santo, vem, reina Senhor neste lugar, eu consagro, faz junto com o Padre agora este gesto, olha, eu consagro este chão, no poder do sangue de Jesus, faz o sinal da cruz, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sobre todas as paredes desse lugar, desta casa, eu consagro no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E termina junto com o Padre Marcos agora. São Miguel, o Arcanjo, defendem-nos no combate, sede nosso refúgio e proteção, contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás, e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Amém. E agora, o Padre pede a bênção de Deus pela intercessão da Sagrada Família que aqui está. Sobre você, os seus e esta família. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Amém, Jesus. Irmãos e irmãs, olha aí, você sabia, vou dar um recado para você, mas olha, põe esse recado lá na sua geladeira, que nem antigamente a gente tinha na geladeira, tinha aquele pinguim, não sei se você ainda tem, eu tenho um pinguim na minha casa. Põe lá, puxa um papel, escreve bem grande assim, olha, dia 1º de abril, domingo de Páscoa, é, o que que vai acontecer? Nesse dia, lá em Barretos, no Espaço do Peão, é isso mesmo, né? Olha lá, no Parque do Peão, nós vamos estar lá, nós, apresentadores, nós vamos fazer um show a partir das 16 horas, onde nós vamos preparar uma homenagem, cantando e depois com a missa também, para, aproveitando o ano do leigo, nós vamos fazer homenagem para o nosso queridíssimo fundador, o senhor João Monteiro de Barros Filho. Faremos um grande show, em seguida, a Santa Missa, no Parque do Peão, em Barretos, no primeiro dia de abril, domingo, sabe quem vai estar lá? Eu, Padre Marco, vou cantar para você lá, que está pensando o quê? A gente canta para Deus e para o povo amado. Vai estar lá também, Padre Reginaldo Manzotti, Padre Alessandro Campos, Padre Juarez de Castro, eu, Padre Marcos, Lúcio Sesquim, Dom Orani, Dom Fernando Figueiredo, Dom Paulo Mendes, Peixão, Dom Milton e, olha, e outros apresentadores da Rede Vida e Televisão. A entrada é um quilo de alimento, sabia? Só isso, ó, não perecível, que será distribuído para entidades assistenciais da região de Barretos. Então, não perca tempo aí, avise todos os seus amigos, familiares, eu vou estar lá também, hein? Dia 1º de abril, não tem para ninguém, festaça, hein? Tamo juntos! Irmãos e irmãs, olha aqui, ó, presta atenção, eu estava lendo aqui nos intervalos, vamos ver se eu consegui agora abrir, né? Padre, eu ando meio, eu não sei o que está acontecendo aqui comigo, mas vamos lá, ó. Ah, consegui, consegui aqui, ó. Padre Marcos, sua bênção. Padre, peço oração para o meu esposo, para que ele arrume um emprego, para que nós possamos sair desse sufoco, Padre. Nos ajude, por favor, sou, é, meu nome é Acailândia, não, sou de Acailândia, Maranhão, meu nome é Franci, Franci Leide, Franci Leide, reze sempre junto com o Padre aqui, nesse clamor, nesse poder, o seu marido vai conseguir um emprego, creio firmemente nisso, tá ok? Obrigado pela sua participação. Mais um. Padre Marcos, boa tarde. Opa, opa, escapuliu, escapuliu. Padre Marcos, boa tarde, peço oração para o meu cunhado, João Batista. Ele está com um tumor no intestino e com uma anemia profunda. Padre, peço oração também para a minha cunhada, Altamira. Ela está com vários problemas de saúde. Minha vizinha, Laurencia, Laurencia, que está com depressão. Marcos Gabriel, meu nome é Edi Carmen. Moramos em Salvador, Bahia. Obrigado, Padre. Que Deus continue te abençoando, Nossa Senhora, te protegendo sempre. Que Deus continue abençoando todos nós. Querida, continue orando no poder, viu? Porque Deus sabe todas as coisas. E se Deus não traz a cura física, Ele traz a cura interior. Ele vai dar a graça para vocês se santificarem com tudo isso. Amém? Glória a Deus. Padre, vai lendo aos pouquinhos aqui. Irmãos e irmãs, pega o seu copo com água. O Padre vai abençoar agora as águas. Pega a sua caixa d'água. Aproveita agora para ficar as águas abençoadas, hein? Momento forte também no nosso programa. Apresenta a Deus agora, irmãos e irmãs, as águas para que elas sejam abençoadas. Senhor Deus, os filhos que usarem com devoção, respeito e amor estas águas, recebam pela tua graça, Senhor, a cura do corpo e da alma. Pela intercessão da Imaculada Senhora, Maria. A bênção desse Deus sobre estas águas, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha aqui, o Padre vai também beber. Glória a Deus, né? Muito bem. Irmãos e irmãs, olha aí, um recadinho também rápido para você, lembrando que hoje é quinta-feira, na próxima terça, com a graça do nosso Deus, estaremos aqui. O Padre vai celebrar esse programa com você. E lembrando que lá na minha paróquia, Santíssima Trindade, no Rio Pequeno, São Paulo, nós estamos fazendo um trido. Já foi o primeiro dia, terça-feira passada. Terça-feira que vem, o segundo dia do trido. Trido, Padre? Sim, na missa, às oito horas da noite. Vinte horas. Segundo dia, nós vamos clamar a Deus, a quebra, o fim de todas as enfermidades emocionais. Segundo dia do trido. Já vai avisando também os seus amigos, você pode compartilhar, você pode assistir pela página do Padre Marcos Roberto Pires, pelo Facebook, ou pelo YouTube também. Ok? Estarei aguardando você lá. Amém? Muito bem. Ó, quero rezar aqui com você um pouquinho ainda. Temos aí dois minutinhos? Então, vamos pedir a Deus, que nessa bênção, nesse dia que Ele fez para nós, que o Senhor agora Ele venha completar a obra dEle, dentro desta hora santa que Ele deixou para nós, a hora da família. O Padre quer rezar por você, inclina a sua cabeça, aonde você estiver agora, pare um pouquinho. Senhor Deus, o Senhor deu a minha, Senhor, a autoridade do sacerdócio. Por isso eu peço agora por estes meus irmãos, principalmente, por esta mulher que está abatida, Senhor, sem forças. Pai Santo, Tu sabes tudo, Tu sabes onde ela, onde é a causa que está levando, Senhor, toda essa depressão, deprimida do jeito que ela está. Senhor, que o Seu poder, do Teu sangue, possa ir agora onde nós não podemos ir, Senhor. Realiza, Senhor, a Tua vontade. Cura, Senhor, liberta. E eu te digo, em nome de Jesus, levanta-te dessa circunstância de morte e volte para a vida, mulher. Porque Deus te chamou para a vida com Ele. Amém? Irmãos e irmãs, traga agora no teu coração o teu esposo, tua esposa, teus filhos, Deus, as pessoas que estão doentes nesta hora, os desempregados, todas as circunstâncias, as mães que sofrem pelos filhos, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E pela intercessão da Sagrada Família, a benção deste Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor, Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Triste? Jamais. Deus ressuscitou. Fica com Ele agora. Dá auxílio. Olha Ele aqui, ó. Feliz da vida. Ó. Deus abençoe, dá auxílio esse. Olha que musicona, hein? E abençoe esse terço. Abençoe, ó Deus Todo-Poderoso, esse terço, para que Ele seja santificado no teu poder. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. 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 Meu padre, muito obrigado. Tamo junto. Você é benfeitor da Rede Vida, né? E eu quero te agradecer. Sabe que a gente hoje está com 41% daquilo que é a nossa necessidade, de onde a gente precisa chegar. E vocês imaginem que a gente fez um...